Vale 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vale Vale E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bastante bem O cadáver Ui, olá No Rodina, estás bien Estás bien Estás bien Estoy muy bien No 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 곡 No No O Eu acho que não sei por que Estou vendo tudo um pouco apagado Assim que hoje será dia tranquilo de mineria Tinha pinta Bem-vindo-seas, então Bem-vindo-seas Aqui tendrás um pouco de De tudo o que tenha que ver Com Red Dead Al menos Lleva sendo assim os últimos dois meses Hicimos a série de Henry Henry Clovewell Que terminou eendose a Europa E agora mesmo estamos na história de Victor Zorin Que é basicamente um investigador privado Emperador, a história se dito um pouco de mal A tal ponto de que agora mesmo o pavo É segundo ao mando Não podes? Por que não podes? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Y entonces desde ese launcher es con el que juegas al roleplay. Vamos lá. 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 Sim, é certo que há vezes que o rol está muito activo e outras que não E não te vou enganar, já que estou com a empresa minera, tem que aprovechar quando tudo está parado E aí E aí E aí E aí E aí Tchau 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 Vale, a ver Vale Bastante Si me ves callao es porque Tengo a Alguém Beleza Para que te hagas a ideia da mina, vou fazer um pequeno cálculo, vale? Imagina-te quanto tenho encima agora mesmo Vale, só tenho 13, bastante pouco Agora mesmo tenho no inventário 7,8 dólares Este rol, sobre todo, é para ajudar a peña que tem outros negocios Me caiu algo de la cabeça e me asusté É para echar um cable a outros negocios Porque antes tenían outros dueños, la mina Pero estuvieron semana e pico sin hacer nada E aí E aí E aí